E aí E aí E aí E aí e fala pessoal bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva gratidão a todos vocês por mais um dia por mais um vídeo tá bom o nosso tema agora é essa pessoa vai te procurar demora vamos descobrir se essa pessoa essa pessoa vai te procurar e se demora tá bom quero lembrar vocês da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico nosso WhatsApp é o 21 98 655 67 76 esse é o WhatsApp do Enigma do Oriente são cinco perguntas respondidas pelo áudio via WhatsApp fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais ele ou ela vai te procurar opção 1 mãe e manjar opção 2 nanã mãe nanã vovó nanã adapte a sua situação eu chamo de mãe também para quem já teve relacionamento com essa pessoa opção 3 orixá tempo opção 4 Oxumare para quem nunca teve nada com essa pessoa faça sua escolha mentaliza a opção que você mais sentir uma afinidade e vamos dar início a nossa tiragem tá pessoal para quem escolheu a opção número 1 a mãe e manjar se essa pessoa vai te procurar e se demora traz 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 a energia dessa pessoa para cá pessoal pensa na pessoa vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora lembrando que a opção 1 são a opção para pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser humano em o canal Enigma do Oriente é o canal da coruja vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora e viva mãe a manjar então meus queridos amigos e amigas bom quando eu pergunto se essa pessoa vai te procurar as cartas me dizem a seguinte mensagem essa pessoa sim vai te procurar você está entrando no momento de sorte momento de equilíbrio o momento aonde uma sorte grande está em volta de você haverá uma procura que irá te surpreender vai ser uma procura que vai realmente te trazer uma emoção vai te trazer uma renovação alegrias e esperança notícia fresca chegando aonde essa pessoa que está afastada ela vai se comunicar com você ponto as coisas estão no caminho certo essa pessoa vai sim demonstrar para você alguma coisa que vai você vai fazer você se sentir tendo uma vitória tá essa pessoa vai se comunicar com você vai acabar o bloqueio haverá uma transformação nas situações de vocês aonde eu vejo que essa pessoa ela vai sim dar o braço a torcer tá e vejo um panorama diferente acontecendo na sua vida aonde essa pessoa vai demonstrar sentimentos vai trazer uma certa estabilidade para você você vai ter uma notícia dessa pessoa aonde vai trazer uma harmonia e vai trazer bons momentos para vocês tá essa pessoa vai te procurar não demora é rápido porque tem sentimentos que eu faço por você e vejo também que você meu amigo minha amiga está fazendo alguma coisinha aí né macumbeiro tá assim tá rindo porque você está fazendo alguma coisa nem que seja oração simpatia a mas tá assim você é meu amigo meu macumbeiro de plantão aí está fazendo alguma coisa tá dando certo tá dando certo adapte a sua situação canal enigma do oriente essa opa adoiar perdão essa foi a opção número 1 da mãe e manjar essa mãe maravilhosa que toma conta da gente né gente deixe o seu nome nos comentários para participar da corrente de oração para que amanhã manjar abençoe seus caminhos abençoe sua vida e traga sabedoria para você tudo para você tudo que é seu por merecimento whatsapp do canal para você participar das cinco perguntas é o 21 98 655 67 76 compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like opção 2 para quem já teve relacionamento com essa pessoa a opção 2 é com a mãe nanã que a mãe nanã abençoa a vida de todos vocês tragam sabedoria tragam felicidade e prosperidade e amor coloque o seu nome aí para a corrente de oração também na opção 2 da mãe nanã será que essa pessoa vai te procurar será que demora mentaliza essa pessoa a opção 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser amado mentaliza aí por favor e viva namã e aqui realmente vocês estão sem se falar mas ela não já fala que é por pouco tempo olha que delícia pessoal a mãe nanã traz para você a seguinte mensagem esse bloqueio esse afastamento vai acabar tá se a pessoa vai sim te procurar porque existe amor existe sentimentos existe carinho existe felicidade entre vocês e vejo sim que essa pessoa vai te procurar porque confia demais em você tá essa pessoa ela mesmo que vocês estejam sem se falar já um tempo ela vai voltar na amizade vai voltar naquele joguinho sabe porque ela tem amor por você e é um amor enraizado é uma coisa já de outras vidas é um amor vocês têm uma ligação espiritual você esse ser humano que você pensou tem uma ligação espiritual e vejo aqui que essa pessoa pode ter muitas opções até mas ela volta para você porque ela pensa demais em você vem novidade vem uma mudança na situação de vocês adapte a sua situação aqui haverá procura não demora a gente é rápido entendeu duas cartas de velocidade aqui essa pessoa vai te procurar vai te convidar para fazer uma viagem vai ter que fazer uma viagem para te encontrar pensa demais em você essa finalização vai ter realmente um reinício aí essa pessoa vai vir se entregar para você vem movimentação são movimentações positivas tá e você vai ter notícia dessa pessoa sim esse bloqueio vai acabar o inimigo que tentou atrapalhar vocês também que jogou essa energia pesada está sendo cortada a mãe não tem esse poder de cortar tudo o que foi jogado para você de negativo que os orixás da espiritualidade tomam conta na sua vida nesse momento abra os seus caminhos e traga tudo que é seu por merecimento deixe no comentário seu nome nome das pessoas que você tem afeto que você quer o bem também que quando a gente faz o bem a gente colhe o bem tá pessoal canal enigma do oriente eu sou higo silva quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal todo mundo que tem deixado lá e que todo mundo que tem ativado o sininho aí tá e vocês que vejam vídeos todos os dias né gratidão gente opção três para quem nunca teve nada com essa pessoa orixá tempo vamos ver aqui se essa pessoa vai te procurar e se demora é um amigo novo uma amizade antiga né aquela pessoa em que você tá gostando sumiu será que ela vai te procurar mentaliza aí por favor canal enigma do oriente essa pessoa que sumiu ela volta porque os caminhos vai te procurar demora salve orixá tempo o pessoal aqui claro que essa pessoa volta se já não voltou tem gente até que vai receber comunicação assistindo vídeo então pessoal aqui é claro que tem volta essa pessoa que ela vai tentar de seduzir ela vai se envolver com você haverá uma estabilidade entre vocês sim a pessoa já tem essa amizade com você vai deixar fluir essa amizade porque gosta de você vai sentir ao bloqueio ela só não está com você no momento que ela foi resolver alguma coisa ela foi tirar uma barreira tirei a barreira para poder ficar só as coisas boas entre vocês esse afastamento zinha que ela deu aí é para resolver alguma coisa mas ela vai se comunicar tem sentimentos acredita que pode sim ter alguma coisa com você e pensa demais em você pensa com paixão com desejo tá vai vir algum tipo de convite também para vocês aí referente essa pessoa aqui tá muito positivo pode relaxar sua mente aí fique tranquila fique tranquilo que essa pessoa que vai te procurar não demora tem sentimentos vem estabilidade vem equilíbrio aí entre você essa pessoa tá pode aguardar que logo logo você vai estar feliz aí volte aqui no canal e deixe seu comentário quero saber em canal enigma do oriente se lembrando é uma tiragem para várias energias se não combinar com a sua participe da promoção de responder as cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp é o 21 9 8 6 5 5 6 7 7 6 canal enigma do oriente fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais coloque nos comentários o seu nome e o nome da pessoa que você gosta 7 pedidos para que o oriente a tempo realiza seus pedidos gostaram vamos agora a produção número 4 esse chumare salva chumare salva sua força salva sua energia a tiragem número 4 são para pessoas também que nunca tiveram nada com essa pessoa é uma um amor novo alguém do passado que você quer aquela pessoa que você quer que te procure dependente da situação vamos ver aqui mentaliza essa pessoa será que essa pessoa vai te procurar será que demora traz traz energia desse ser humano para cá então gente essa pessoa vai te procurar papo um vai te procurar sim demora um pouquinho mas vai te procurar essa pessoa sente saudade de você essa pessoa tem sentimento por você já e vai querer sim vai querer viver esse momento com você que você tanto quer vem aí uma melhora vem um equilíbrio vai ter sim momento de você colher tudo que você quer com essa pessoa vai te procurar demora um pouquinho só vai te mandar mensagem vocês vão conversar e vai surgir um relacionamento porque a paixão vai falar mais alto essa pessoa vai aproveitar a grande oportunidade que vem aí em relação a você existe um desejo muito grande você vai ter vitória com essa pessoa vejo ela tomando atitude e com isso vocês conseguindo ser bem honesto com o outro e depois dessa conversa as coisas acontecendo muito desejem vai ter convite aí gostoso aí pra vocês ela pensa muito em você ela pensa em conversar ela pensa em não tira você da mente né a grande verdade é essa e pensa sempre estar com você essa pessoa que já tem um afeto grande por você tá só que é uma pessoa que não sabe muito bem como agir para dar um passo maior em relação a você gostaram compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like ative o sininho esse é o canal da coruja enigma do oriente 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 Enigma do Oriente